Giro Perfil Especial Mês das Mães. Eu recebo hoje Tatiana Reis. Vem comigo. Giro Perfil começa agora. Bem-vinda ao Giro Perfil Tatiana. Toca aí. Que honra te receber, amiga. A honra é toda minha. Estou me sentindo muito lisonjeada por essa oportunidade. Gente, deixa eu contar pra vocês. Mãe, advogada, gestora de uma fazenda de cafés especiais. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em que o café de lá é bom. É bom. É ou não é? É ou é, com certeza. Dá trabalho. Dá muito mais prazer, né? O trabalho é consequência. É consequência, não é? Porque quando a gente faz o que a gente ama, não tem trabalho, né? Só tem alegria e superação das adversidades. Das dificuldades que aparecem, né? É. Como é que você consegue driblar o tempo pra dar conta de tudo? Hoje eu vivo uma realização de um sonho. Porque quando nós morávamos no Rio, lá eu fiquei durante muito tempo, assim, reclusa dentro do apartamento. E eu sempre pedia pra Deus uma oportunidade de poder trabalhar e trabalhar com a minha família. Então hoje eu vivo essa realização. Porque eu consigo trabalhar no que eu gosto, ao lado da minha família e fazendo uma coisa que eu amo. Porque eu falo que toda a minha formação, toda a minha vida é fruto da renda do café. Porque desde criança eu acompanhava os meus pais no sítio que o meu pai tem até hoje. E de lá foi onde meu pai tirou todo o sustento pra criar a nossa família. E hoje a nossa casa também, boa parte, é sustentada através do fruto do café. Então, assim, eu acho que é uma dádiva. É uma rica oportunidade que eu vivo hoje através do café e com o café. Nossa, gente. Que história bacana é essa? E os principais desafios que você enfrentou até chegar onde vocês estão? E gerenciar a fazenda, né? No meu caso, eu acho, assim, a mulher do agro, o maior desafio que ela enfrenta é a questão do machismo. Mas, assim, eu me sinto uma mulher de sorte. Porque eu tenho ao meu lado dois sócios que eu, assim, sou apaixonada neles, né? Que é o Cadu e o Matheus. Então, eu me sinto muito prestigiada por terem eles ao meu lado, né? Além de serem meus sócios, são pessoas profissionais que têm uma carreira, assim, que me inspira muito. São pessoas, assim, que me faltam até palavras, assim. Porque o Cadu é uma pessoa muito especial, um ser extremamente generoso, humilde. Ele tem algumas virtudes e características únicas que não é fácil encontrar no mundo de hoje. E o Matheus, além de ser meu marido, né? Eu sempre me espelhei muito na dedicação, na honestidade do Matheus. No comprometimento dele com o trabalho dele. Sempre o Matheus foi muito dedicado, muito esforçado, muito comprometido. Então, assim, eu tinha aquela responsabilidade. Pô, eu tô do lado de dois gigantes e eu tenho que dar o meu melhor. Você é o melhor também, né? Isso, estar ao lado deles e trabalhando numa propriedade que é nossa, me ajuda muito com a minha maior função. Porque a minha maior função, que eu julgo, é ser gestora do meu lar. É poder cuidar da minha família e, especialmente, da minha filha. Então, hoje, é muito bom poder conciliar o trabalho, que era algo que me fazia muita falta. Mas também poder caminhar junto com a maternidade. Então, hoje, eu consigo fazer tudo isso. Isso é um privilégio, na verdade, né, Tati? Sim. Eu me sinto privilegiada, total, em vários motivos. Eu acho que é um privilégio que tem muitas mulheres que precisam deixar seus filhos, sejam em creches, em casas, com alguém, faz de ano. Então, poder ver seu filho crescer, realmente, hoje em dia, é um privilégio. Por exemplo, a Ana fica doente, eu posso ajustar a minha agenda. E também eu posso levar ela para o meu trabalho. Então, além de eu poder ver ela crescer, estar junto dela nos momentos que ela precisa, ela pode estar junto comigo, me vendo no meu trabalho. Muitas vezes, às vezes, ela me ajuda, ela adora preparar café para servir para as pessoas. Então, por quê? Porque ela vê eu, o Matheus e o Cadu ali juntos, trabalhando. Então, ela se inspira também. Então, isso é muito legal. Isso é uma ótima referência, porque filho de peixe, peixinho é, né? Já vai crescer no meio dos cafés especiais. Tá vendo, gente? A gente é inspiração para a filha em tudo nessa vida, né? É, com certeza. A gente estava conversando aqui, antes da gente começar a gravar. Gente, mulher acumula funções. A gente nunca, né? A gente trabalha, mas a gente nunca deixa de ser dona de casa, mãe, esposa. É ou não é? Eu falo que eu não sei para que a gente quer acumular tanta coisa, porque a gente não deixa de ter essas funções, a gente agrega outras funções. E, às vezes, eu falo que ser a Mulher Maravilha não é o melhor status, porque isso cansa muito, toma muito tempo de nós. E a gente não consegue ser perfeito em tudo. Então, eu acho que é possível, mas a gente também tem que achar o equilíbrio. Eu sempre falei que um lar bem estruturado é um porto seguro. Se você tem uma família estruturada, bem cuidada, onde você vai para a guerra, vai para o trabalho, vai matar os leões diários que a gente enfrenta, mas depois você tem o seu lar para você voltar, que é diferente de você ter uma casa. Falo de lar. É muito gratificante, mas isso é uma construção. E eu acho que a mulher tem um papel fundamental. O lar quem faz é a mulher. Sempre. Eu concordo em gênero, número e grau com a sua informação. Quem constrói um lar realmente é a mulher. Bom, compartilha aqui com a gente agora, Tati, alguns dos processos ou as técnicas que você utiliza para garantir a qualidade dos seus cafés especiais. Você tem alguma dica que você possa passar para a gente ou para quem estiver nos acompanhando? Então, hoje a visão que a gente tem da fazenda é uma visão, eu falo assim, que quando eu estou andando com o Alessandro, que é o nosso agrônomo, uma pessoa querida demais, eu falo que às vezes eu me sinto numa consulta com um endocrinologista. Porque o Alessandro, ele fala não só da base do alimento do café, que é o NPK, mas também dos micronutrientes. E aí que está toda a magia. Por quê? Porque como nós precisamos de suprir, fazer suplementação, o café não é diferente. Então, ali a gente começa a tratar essa qualidade do café, ela vem com esses tratos que vêm do solo até a planta. Hoje, muito mais a gente fala que lá na fazenda, antigamente a gente sujava a butina. Hoje a gente suja os joelhos, porque a gente sempre está ali entendendo os processos que estão acontecendo na terra. Então, quando a gente vai colher esse café, o nosso café hoje, ele já tem uma nota muito alta no pé. Porque é um café que você prova, ele já tem uma doçura elevada. Quando começa o desafio? Nesse tirar da lavoura e levar para a área de beneficiamento. Todo café, ele é fermentado. Não tem como não ser. O que acontece às vezes é que, às vezes dá aquela sorte, nossa, meu café esqueci na lavoura, ficou aqui no terreiro um tempo a mais, fermentou e ficou um café bom. Mas lá na Lagoinha, nas outras fazendas que nós temos, hoje o que a gente faz é controlar esse processo de fermentação. Para quê? Para que ele seja replicável e a gente consiga fazer volume. Para garantir o quê? A qualidade do nosso café. Mas hoje, Alessandra, o que mais me preocupa não é produzir um café com notas claras, notas com sabores. Hoje, a gente quer entregar muito mais do que isso. Por quê? Eu acredito que o mansolo saudável é sinônimo de uma planta saudável. Uma planta saudável é sinônimo de pessoas saudáveis. Com certeza. Nossa, que faz legal. O café, ele tem muitos nutrientes que ajudam na saúde. Então, hoje, eu quero muito mais do que entregar sabores e notas, eu quero entregar qualidade nutricional. Então, é isso que a gente busca com todo o cuidado que a gente tem nas nossas lavouras. Então, hoje, a gente faz muito uso de biológicos, de produtos orgânicos, mitigando os produtos químicos. Trabalhamos com vários blends de micronutrientes. Nossa! Usamos alguns equipamentos diferenciados, como roçadeiras ecológicas, trinchas laterais. Para quê? Para que a gente mitigue cada vez a entrada de herbicidas. Que esses herbicidas, eles vão compactando o solo. E um dos grandes ganhos que a gente trouxe para nós, primeiro, pensando no geral, que foi a questão da gente exterminar o uso do glifosato. Porque o glifosato, existem estudos que falam que o uso dele nas lavouras ou na agricultura em geral, como você joga o glifosato na lavoura. Quando vem a chuva, essa água escorre e vai para os lençóis freáticos, vai para os rios. Então, existem estudos que comprovam que essas águas contaminadas com glifosato têm casos de aumento de autismo. Quando eu descobri isso, eu falei, nós não vamos usar. Então, já tinha dois anos que a gente já tinha exterminado 70% do uso do glifosato. Mas hoje, eu posso dizer que a nossa fazenda é 100% livre de glifosato. Parabéns! Foi um ganho muito grande. Porque, além da gente ver que o nosso solo melhorou, o volume de água na fazenda aumentou, o número de pássaros, a qualidade do solo melhorou porque ele começou a ficar descompactado, porque o glifosato ajuda nessa compactação. Eu posso estar, de certa forma, mesmo sendo a gente ainda tão pequeno, mas é uma responsabilidade que a gente tem conosco, para os outros, de saber que nós não fazemos parte dessa contribuição para esse aumento de casos de autismo. Essa contribuição negativa, né? Exatamente. Se tem uma dica que você pode seguir, tá aí a dica que a Tati acabou de te passar. Nossa, eu gostei de ouvir isso. O Tati, para você, em uma palavra, o café especial é? É amor. É amor, não é? Que lindo isso. Ô Tati, para quem quiser fazer contato com você, qual o telefone, qual a rede social? Conta aí para a gente. Então, quem quiser nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram é fazelagoinhaoficial e o nosso contato é 99966-0386. Ah, Tati, eu quero muito, muito, muito agradecer a sua vinda aqui. Ah, eu que agradeço. A gente está fazendo esse especial aqui na Toda Skinny, especial Mês das Mães, para mostrar realmente para as mulheres que é possível. É difícil? É difícil, mas é possível. É difícil, nós somos possíveis. Nós fazemos isso ser possível. A gente rebola, a gente samba, a gente sapateia, mas a gente dá conta. E a gente quer hoje te mimar a Toda Skinny, a Paneteria Especial. Ali, o Giro Perfil quer mimar você. Podemos mimar? Claro. Então, eu vou chamar aqui minha amiga Manuza, venha cá. Outra guerreira, gente. Cheio de mulher guerreira aqui hoje. Vamos mimar a Tati. Nossa, que força da natureza. Obrigada. Obrigada pela aula. Não é uma aula, é uma aula. É uma professora. Uma aula. Que honra ter mulheres empreendedoras, mães. Você é uma, né? Mulher maravilha, como você disse. É uma honra entregar para você um pouquinho do nosso café também. O nosso grãozinho de café e match para você. Obrigada pela presença sempre. Foi um prazer, viu? Ah, legal. Bate aí, mulherada. Adorei. Delícia de Giro. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo. Um beijo. Um beijo.